Música Música Olha o Lloyd vindo atrás de mim Já deixa o like Tô sabendo em Olha o Monthly, olha o Monthly Monthly deu sorte Tô aqui na sala de comunicação Eu vou ficar mais na mãe, eu matei um só Tadinho, velho Ai, eu posso entrar na ventilação Sabia dessa não Olha o Roy É eu e o Roy É eu e o Roy Já até descobri Ninguém viu o corpo, mano Vou vir aqui na sala de comunicação Ah, mano Eu vou ter que ser bem Fudeu, mano Eu vou ter que ser bem Bem convincente Onde é que tava? Dois corpos no reator de cima O do Lloyd e o do Samuel Deu um double kill aí, velho O Vidal ele não é porque Depois eu ouvi pelo mic dele que tava fazendo Foi uma ótica de mutar Eu tava com o Slap no reator Tava eu e o Rex também Fazendo a luz Eu passei pelo Mantler Eu passei pelo Mantler E agora ele viu que eu tava fazendo os trampos também O Mantler também não é porque eu ouvi no mic dele ele fazendo a flask também Eu tava perto do Mantler E o Mantler ele me viu fazendo o Meteoro Um que eu não vi A partir da toda Não, não Ele tava comigo no reator Não, ele tava comigo O Mantler tava perto Eu tava perto do Mantler o tempo todo aqui É, o Mantler não é Não é o Mantler Eu tava perto do Mantler e ele não fez nada Eu tava sozinho com o Mantler Tinha dois corpos no reator? Dois Eu Quem era as duas pessoas que tava no reator? Os dois que morreu Eu Não Não Ele falou que tava no reator também Não Não, ele tava no reator Uai, tem algo de errado é o Guima É possível que eu sei de novo Guima Ele confundiu o reator com o motor superior E eu tava no reator fazendo teste É que tem dois motores Eu encontrei no motor Não Então Eu acho que pode ser que seja o Guima Por causa que o Guima tava nas câmeras Sim, sim, sou eu Que tava nas câmeras Eu também acho Eu também acho Eu também acho Eu tava fazendo a missão da O Guima Eu não vi você, mano Eu não vi você em lugar nenhum Mano, eu tava com o Mantler Eu também não vi o Eu tava com o Mantler Eu também não vi o Eu tava com o Mantler sozinho na elétrica, velho Eu e ele, mano Vota em mim então, velho Não, tava só eu e o Rex na Electra Eu tô falando Elec 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 Não sou eu Não sou eu Ô Mantler Vou falar uma coisa pra você, viu, Mantler O Mantler O Mantler Não, o Mantler deu uma seguida em mim ali Vou andar junto com o Roy, tá ligado? Que o Roy é meu alibi Nossa Senhora, muita gente Todo mundo aqui fazendo alguma coisa Isso aí É todo mundo Eita Nossa, leve, deu ruim Põe na frente do O Maiko, o Maiko matou o Guima na minha frente O Maiko, o Maiko, o Maiko Entre o reator e as câmeras O Maiko, o Maiko, o Maiko E eu? Você tem certeza? Se não for o Maiko, é eu, velho Pode confiar Se não for o Maiko, é eu É o Maiko quase que eu sei se multar Se começar a partida Eu? Comecei? Não, se não for o Maiko, é eu Pode confiar Se não for o Maiko, é eu Eu esqueci de mutar o que, eu não falei nada antes de começar a partida, você tá doidão? Beleza, vou mandar o inocente, vou mandar o inocente, demorou. Se não for o Michael, aperta o botão e vota nos leds. É, pode ser. Nossa, não foi louco. Foi com o Michael por que, Roy? Se for o Michael, é o Roy também, porque eles votaram juntos. É o Roy. É o Roy. É o Roy. É o Roy. Pronto. Pega, pega, pega. Deu boa. Ameaça. Ameaça de ban. Ameaça de ban. Ah, mas eu fiz o certo aí, você ban isso. Não, ei, desculpa. Olha aqui, Elóide. Que menino dele. Nossa. Vai, vai, vai. Faz o negócio rápido, alguém fica no botão pra mostrar. Eu tô aqui no botão já. Só fazer, só fazer. Apertei. Apertei. Tá, não apertei. Tá, não fizemos nem discursos. O Roy tava parado lá esperando alguém chegar pra fazer. Tô doido, velho. Pode desativar o alarme. E quando a gente vai apertar o botão. Eu vou botar no Roy. 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 Se você chuta com o Michael na última. Mano, essa defesa aí do Roy tá sem tese, mano. Tá esquisita aí. Tanto é que na hora que eu falei do Michael, o Roy ele desconfiou de mim porque eu falei que tem o Michael. Então. É o Roy? É o Roy. É o Roy. É o Roy.